Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Chefe Estado-Maior General Valentil Força Defesa Timor-Leste, atou com gratulação, né, José Estoramnassa. A fã termina encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana, né. A fã candidatura, é único que a fã armada anunciou que nós temos que ter o candidato de Presidente. Primeiro, para o primeiro, para o primeiro ano, né. A fã é muito importante. A fã é muito importante, é muito importante. Fã é muito importante, a fã é muito importante, para que a fã é concorda com o Presidente. Para mesmo que as pessoas, elas não sejam aqui, mas a fã é que as fãs políticos. Isso não é importante. O presidente Partido Câmara, que há buras unidades nacionais Timor-Leste, declara na candidatura da militante no simpatizante Sira e a inauguração sede nacional Partido Cuntonian e a Loronhat Fulanzuilho e a Manlewana Dili. Antes de público, membro parlamentar no líder nacional Balun, discorda com a Armanda Berta na declaração, também assumiu a cargo de dar vice-primeira-ministra no Ministro da Solidariedade Social e da Inclusão. Gasparinha de Souza, de IEMEN. Graças a Deus.